Oi amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao ano utilitários. Hoje eu trouxe aqui para vocês Fury do picape à venda a partir de 7 mil reais. Bom, para quem é novo que não sabe, todos os anúncios são do LX, eu não tenho vínculo com nenhum vendedor. Caso você se interesse por alguns veículos, queira o contato para conversar direitinho, eu sempre deixo aqui abaixo na descrição do vídeo os anúncios, os links na verdade dos anúncios e é por lá que vocês conseguem as fotos, a descrição do anúncio, tudo certinho, o contato também dos vendedores é tudo por lá, tá bom? Mas eu peço que vocês tomem cuidado, sempre sigam as dicas que eu deixo aqui para vocês. Nunca dê de ir a jantar, eu verifico o lugar que vocês forem visitar o veículo, sempre levando alguém, se possível ser um mecânico de confiança. Ana não tem um mecânico de confiança, é simples, deve um amigo, um parente, mas nunca vão sozinhos, tá bom? E se você gostou aqui dos anúncios, por favor, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, é sempre importante a sua inscrição, mas importante ainda que você deixe bastante like, tá? Isso me motiva muito a trazer mais vídeos para vocês e claro, deixe também aqui nos comentários o nome da sua cidade, quero muito saber. Nos deixe um bom bom dia, boa tarde ou boa noite também, dependendo do horário em que você estiver assistindo esse vídeo. E claro, pessoal, se possível, veja o vídeo inteiro, tá bom? Isso ajuda bastante aqui o canal. E é isso aí, e bora para os anúncios! Bom, pessoal, o primeiro anúncio temos aí, né, um Fiorino Picape, ele está localizado, deixa eu ver aqui para vocês, no norte de Santa Catarina. Ele tem detalhes, tá? Lembrando que são todos os veículos usados aqui. Nessa segunda foto mesmo, ele já focou, tá? Em alguns detalhes aí, próximo ao farol, né, que tem alguns amassados e tal. Nessa outra foto também, alguns ferrugens que estão começando a surgir, mas assim, interiorzinho do veículo, como a gente consegue observar, tá super conservado, né? Bancos, volante, painel. Na descrição, deixa eu ler para vocês, ele fala aí que ele não aceita trocas, que a documentação está em dia, o motor está bom, elétrica toda funcionando, tem reparos na lataria para fazer, carro para trabalho, placa já com Mercosul, né, e que ele pega moto de até 5 mil no negócio, tá? E aí, coisas aí que tem que conversar pessoalmente, ou com o dono, né? Num valor de 7 mil reais. Segundo anúncio, temos outro Fiat, é Fiorino Picape, ele está localizado em São Paulo, Fiorino, deixa eu ver aqui, bom, ele também, né, tem seus detalhes de uso para fazer, principalmente na traseira aí, né, na porta traseira, que é um lugar que realmente, né, tem aquela movimentação bastante e tal, então é inevitável que não tenha seus detalhes, mas não tá tão ruim. A parte do interiorzinho do veículo, os bancos estão em excelente estado, tá faltando apenas o carpete aí para ficar show de bola, tá? Ele comentou aqui na descrição que parece que ele tirou para reformar, enfim, vou ler para vocês. Bom, ele fala que ele aceita trocas, né, que ele vende ou troca uma Fiorino Picape, 1.5 nacional, precisa pôr o carpete, tira aí para reforma, ele fala, documentação 2023 ok, motor bom, e ele troca por moto, né? Não citou qual aqui, mas ele disse que troca por moto. Num valor de 11 mil reais. terceiro anúncio, temos outro Fiat, é, Fiorino Picape, ano 94, localizado também no norte de Santa Catarina, esse aqui, pessoal, tem detalhes aí, principalmente de pintura, tem bastante arranhões também pelo veículo, né, traseirinha aí, lateral, tem realmente bastante detalhes, claro que isso não impede o funcionamento do veículo, né, como eu sempre falo aqui, se documentação estiver ok e motor estiver funcionando, show de bola. É, na parte do interiorzinho do veículo, a gente consegue observar que o banco ali do motorista tá um pouquinho rasgado, mas nada que uma capa também já não resolva o problema. Temos fotos também da parte aí do motor e na descrição ele comenta que ele não aceita trocas, que ele vende uma Fiorino Picape com direção hidráulica, vidros elétricos, no GNV legalizado, ano 94, com quatro pneus novos. E ele comenta também que tem detalhes aí na lataria pra fazer. Num valor de 13 mil reais. Quarto anúncio, temos outro Fiat, Fiorino Picape, é, ele está localizado no Distrito Federal, ele tá bem bacana, tá, assim, tem realmente pequenos detalhes pra fazer, mas também na parte da traseira, né, acho que é comum aí. E interiorzinho do veículo super conservado, super bem cuidado, volante, bancos aí, né, bem bacanas também. Na descrição ele comenta que ele vende um carro pronto pra trabalhar, que a mecânica está boa, que não tem ferrugem, detalhes, detalhes não, documentação 2003 paga na mão e dute em branco que é só pra encher, tá, e que ele troca também. Mas, pessoal, lembrando, né, é, se você for entrar em contato com algum dos vendedores, eu peço que vocês tomem cuidado, sempre sigam nossas dicas, que é super importante, super válido aqui pra vocês, nunca dê dinheiro jantado, verifique o lugar que vocês forem visitar o veículo, sempre levando alguém, é, o mecânico, amigo, parente, enfim, sempre levando alguém, e claro, é, um, um lugar, né, que seja de dia também, tá, sempre encontros de dia, enfim. E é isso, acho que deu aí pra vocês entenderem mais ou menos, né, sempre tomando muito cuidado. Bom, num valor de 13.500 reais. Quinto anúncio, temos uma picape Fiorino, ano 90, localizada em Belo Horizonte, Minas Gerais, esse aqui, pessoal, tá bem conservadinha mesmo, assim, tanto em pintura, funelaria, pneus, interiorzinho do veículo aí, né, bancos, estofamentos em gerais aí, super bacanas, nada rasgado, realmente o dono teve um cuidado a mais aí, né, com o veículo, ainda mais por ser um veículo de 90, né. Bom, na descrição ele comenta que ele não aceita trocas, né, que ele vende um Fiorino, um picape, ano 90, toda arrumadinha, com suspensão toda revisada, em ótimo estado, o carro se encontra em ótimo estado, né, para trabalho, tá bom? Num valor de 16.000 reais. Já no sexto anúncio, temos aí outra Fiat Fiorino picape, é, ele está localizado em São José do Rio Preto, São Paulo, esse aqui ele já deixou especificado aqui, né, que ele quer trocar aí por Fiat Strada, tá bom? E ele tá em ótimo estado, realmente a pintura tá excelente, tem que ver se é assim pessoalmente, né, pessoal, sempre vendo aí, pedindo mais fotos, vídeos, indo até o veículo, ver pessoalmente, interiorzinho do veículo também super bacana, bancos, volante, painel, forros de porta, bom, temos pouquíssimas fotos também, né, para analisar, na descrição ele comenta que ele aceita trocas, né, que vende uma Fiorino toda revisada, com tudo em ordem, e ela é 1.5 álcool original. Num valor de 18.500 reais. E em sétimo e último anúncio, temos aí uma última Fiorino picape, ela está localizada em Belo Horizonte, Minas Gerais, ela é do ano de 97, ela tá super conservada, assim, praticamente em perfeito estado, pintura tá ótima, pneus, interiorzinho aí do veículo, né, bancos, estofamentos, em ótimo estado de conservação, nada rasgado, enfim, tá super bem cuidada, realmente. E na descrição ele até comenta, né, bom, ele aceita trocas, que o carro tá todo revisado, carroceria longa, ano 97, quatro pneus novos, segundo dono, e ele comenta aqui que é pra pessoa exigente, né, que realmente tá bem bacana. E aqui também aceita troca, né? Num valor de 23.800 reais. E bom, pessoal, foram esses os anúncios de hoje, espero bastante aí que vocês tenham gostado, lembrando, se você gostou, por favor, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, é super importante a sua inscrição, mas importante ainda é que você deixe bastante like, isso me motiva muito a trazer mais vídeos pra vocês, e claro, deixe também aqui nos comentários o nome da sua cidade, eu quero muito saber, nos deixe um bom dia, boa tarde, boa noite também, dependendo do horário em que você estiver assistindo esse vídeo, e pessoal, deixe aqui também nos comentários, né, a sua opinião aí sobre a picape Fiorino, se você já trabalhou com ela, se você trabalha com ela, se você, enfim, aconselha, né, o pessoal aí a comprar pra trabalhar e tal, qual é os seus prós e contras do veículo, comente aqui embaixo, vamos debater esse assunto, tá bom? Acho bem bacana também. E é isso, pessoal, muito obrigada aí pelo pessoal, né, que está chegando, sejam muito bem-vindos, e obrigada também pelo pessoal que está sempre aqui comigo, interagindo, curtindo, enfim, muito obrigada mesmo, viu, pela companhia de vocês. Se você é novo que não sabe, pessoal, tem mais outros dois canais, tá bom, além desse, o Ana Autos e o Ana Caminhões também, então se possível vão lá também se inscrever, curtir, comentar, você será muito bem-vindo. E é isso, muito obrigada, que Deus possa abençoar muito a vida de vocês, um grande abraço a todos e até um próximo vídeo. Tchau!